Um grande vale Como um rio que é só saudade Na correnteza deste eterno recordar Minha infância vem nadar Frutuando em pensamentos Nas doces ondas, nas imagens mais queridas No galhar de tantas vidas No universo de um momento Meu rio saudado, de águas claras borbulhantes De nascentes tão distantes Traz uns sons que eu não esqueço Da juventude, da primeira namorada Dos amigos da boiada Neste rio nosso começou Uma cascata de sonhos inebriantes Traz de volta uns instantes Que são partes do meu ser E no remanso que controla a eternidade Junto ao rio tem mais saudade No eterno reviver Por entre as cegas Da ilusão vai se perder Cada curva me envolvendo Num deleite sem igual E na represa Do tempo em que eu fui criança Deixo em paz com a esperança Meu início, meu final Meu rio saudado De águas claras borbulhantes De nascentes tão distantes Traz uns sons que eu não esqueço Da juventude Da primeira namorada Dos amigos da boiada Deste rio nosso começou Deste rio nosso começou Deste rio nosso canal Ok, agora etapa O dia do fim Sative rio nosso meno